Oi gente, hoje eu tô com as meninas do S.S. Educação, obrigada por terem vindo aqui. Eu postei pra vocês uns livrinhos que eu comprei pro Antônio, daí surgiram várias dúvidas e elas têm dicas maravilhosas no assunto, então eu resolvi unir um pouco de tudo. Eu vou mostrar pra vocês primeiro rapidinho o que eu postei de livros e o porquê que eu gosto desses livros que eu comprei agora e depois elas vão dar dicas, porquê? Tem muita gente com dúvida de como tira o filho daquele vício, né? Isso. Da internet. De tablet, etc. É. E traz de volta pro livro. Então, vamos uma coisa de cada vez. Eu comprei esses livrinhos, essas maletinhas que vêm com livrinhos, com stickers dentro e elas são muito legais pra viagem, pra levar em restaurante, porque restaurante, o que os pais fazem normalmente? Chega no restaurante, pega o cardápio pro pai e o tablet pro filho. Exatamente. Porque é difícil mesmo, né? A criança, é difícil você prender a atenção dela num restaurante, numa mesa. Então, eu tento levar outras opções. Caso eu não consiga prender a atenção do Antônio com uma conversa, com uma coisa mais assim, eu levo isso daqui sempre, sempre, sempre. Em viagem também é muito bom, avião, carro, essas coisas, essas maletinhas salvam. Tem até umas coisinhas mais pra grandinhos e stickerzinho, selinho, pros menorzinhos. Muito bom. Daí o que eu comprei? Letras educativas. O Antônio tá amando esse daqui. Eu achei uma maneira muito legal de introduzir as letras e um pouquinho do abecedário pra ele. Então, tem tipo A de arara e uma ararinha. Enfim, ele tá amando. E esse outro também é pra depois, que daí ele monta as palavras. Olha que legal. Eu vou mostrar pra... Ele ainda não viu esse, eu vou apresentar pra ele depois. Achei muito legal também pra iniciar a alfabetização. Tô amando. Tô certa, meninas? Tá. Gostaram? Certíssima. Certíssima. E o último que eu mostrei pra vocês foi esse livro das virtudes, vocês conheciam? É da nossa infância. Gente! Isso foi pra mim, assim, uma viagem no tempo, eu ter achado esse livro. Quando eu tô olhando os quatro meses, eu fui atrás desse livro, numa feira de livros. E não achei. Fiquei com isso na cabeça. E procurei em vários lugares desde então. E achei agora, essa semana. Nossa, fiquei muito feliz. Eu lembro muito. Tem muitas vezes. Eu também, eu também. Muito da minha infância. São vários contos e eles mostram virtudes, tipo paciência, tipo perseverança. O que mais? Eu nem... Ai, é tudo aquilo que a gente fala que as crianças precisam hoje desenvolver pra ter uma relação saudável com os estudos no futuro. É, paciência é uma coisa, assim, essencial, não é? É, é essencial. Não existe aprendizagem sem paciência. E essa questão da vida corrida, de muita tecnologia, acaba fazendo com que a criança não desenvolva essa habilidade e ela vai fazer falta lá na frente, na hora do ensino formal na escola. São pequenas atividades inseridas no seu dia que fazem atividade... Você nem sabe que você tá criando a paciência, que você tá criando a empatia. São atividades, assim, que você nem imagina, mas você já tá inserindo na vida do seu filho. E tá enriquecendo a memória de longo prazo, que é onde ele vai buscar os recursos quando ele entrar na fase de aprendizagem formal na escola. A aprendizagem acontece quando ele junta o conteúdo novo que a professora ensinar com alguma referência do cérebro. Sim. A criança que já tá viciada no tablet faz como? Então, a gente... Eu adorei o seu post dos livros, exatamente porque essa é uma dica que a gente dá. É de você introduzir a leitura, mas a gente sabe e a gente alerta os pais, isso é um desafio quanto mais tarde você começar. Sim. Mas é sempre possível de ajudar o seu filho a criar esse hábito. Mas depende totalmente dos pais. Tem que ter pelo menos... É muito importante ser uma coisa intencionada. Não adianta os pais estarem colados no celular, colados no tablet, colados na TV e querer que o filho não esteja. Vai você ir lá ler. Não mãe, eu acho que a criança é muito no exemplo. É. Né? É muito mais que faz do que fala. Você tem que dar o exemplo. Exatamente. Não adianta você só falar, você tem que dar o exemplo do que você quer que seu filho se transforme. Então, você tem que ser aquilo integralmente. E desligar. Então, a gente recomenda assim, para uma família que está todo mundo super conectado, pelo menos duas vezes por semana, você coloca 15 minutos no cronômetro, fala para o seu filho, olha, nós vamos colocar 15 minutos. Não faz mal se ele tem dois anos e não entende o que é 15 minutos. Ele entende que aquilo tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo, um pouco acaba. Nesses 15 minutos, você lê para ele inicialmente. E uma dica, se ele não quiser ficar parado, não se interessa pela leitura, introduza o nome dele de amiguinhos, de alguém da família no meio da história. Para prender atenção. Não, mas ele para e vai prestar atenção na história. E uma outra dica no meio também, é se ele já está acostumado a ser muito agitado, cheio de estímulos, começar a fazer isso em momentos que ele normalmente já está mais cansadinho. Não pegar o auge da energia dele. Sempre antes de dormir, antes de dar soneca. Depois faz a transição para outros momentos. E seguir realmente o timer. É importante que o timer despede, que você fale, olha, agora já se passaram uns 15 minutos, e então, agora a gente pode parar de ler e você brincar de alguma coisa se quiser. Não vai demorar nada para ele não querer parar de ler, querer colocar mais um tempo no timer. Que óbvio, porque tiveram várias mães que me perguntaram sobre isso, como é que era a relação do Antônio com tecnologia, como é que eu inseri a leitura. Na verdade, eu escrevi vários posts no blog, quando ele era bem bebezinho, que eu inseri a leitura de começo, mas tem fases que ele está mais afim, tem fases que ele está menos. Então, essas dicas são sempre importantes a gente ter em mente, para quando a criança está mais agitada, no menos paciência, a gente insere essas dicas. Elas são cheias de dicas. Inclusive, elas fazem isso, elas ajudam as famílias que estão com dificuldade de atenção do filho na escola, de estudar, qualquer coisa, na verdade. Ou nessa fase mais novinho mesmo, a questão da leitura. Desde pequenininho elas ajudam. Um pouco de tudo, de qualquer dificuldade, na verdade, das crianças. E isso, fazemos esse trabalho com as famílias online mesmo. Ou em casa, né? Ou em casa, e no nosso site também tem bastante dicas. Vamos colocar aqui o site, vamos colocar o Insta. Uma dica que eu pensei é que, para a mãe que está vendo esses livros, são fantásticos, mas... Muito bons. Uma dica é, mães, não leiam, não esperem ler um livro para fazer esse conflito. Gente, é que são mini histórias. Daí eu pego as menorzinhas para ler o coitório. Faz mini meta, né? Não, mas de verdade, tem gente que vai achar que, né, lê... Não, pelo amor de Deus. Ai, obrigada, meninas. Obrigada por terem vindo aqui. Obrigada. Beijos e até a próxima.